Se atravessar pra lá, você chega em Miami. Você é médico? Vou partir pra outro canto. Vai passar. Que doideira, hein? Estamos aqui, mano. Estou completamente perdido, mano. O dinheiro que eu vou é só para comer. O cara vai me levar aqui no carro dele. Não, graças a Deus, eu quero me seguir, mano. Tá foda. Não quero, não quero. Pessoal, vídeo começando diretamente aqui de Cuba. Olha aqui esses carros, ó. Pra dar uma volta. Os carros antigos. E... Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho aqui a cidade. Ver como que é. Vocês não sabem o perrengue que eu passei ontem, mano. Pra chegar aqui já. Ainda foi complicado. Porque eu cheguei aqui 11 horas da noite. Depois, depois. Olha agora. Cheguei aqui 11 horas da noite. E já foi complicado de eu achar o lugar que eu estava hospedado. Peguei o táxi. Cheguei lá, né. O cara já nem estava achando. Ele me deixou na rua. Falou, é aqui. Só que não tinha o número. Aí eu falei, é aqui. Beleza. Desci do táxi. E pra eu achar onde era? Subi num prédio lá abandonado. Aí vi que não era. Aí o outro falou, não. Entra aqui nessa casa. Acho que pode ser. Aí eu com medo de entrar na casa dos outros. E acabou que eu achei, né. Aí eu chego lá. O cara fala, ó. Internet, depois das 11, não tem mais. Eu, porra, como assim? Eu não tinha avisado ninguém que eu cheguei, né. Aí era depois das 11 já. Sorte que depois eu saí. Estava tudo fechado. Mas eu consegui achar um restaurante aberto. Um bar, restaurante lá. Falei com o garçom e ele me impressou o celular dele. Aí consegui pelo menos avisar que eu cheguei, né. Mas vamos dar uma volta. Vamos conhecer aqui um pouquinho melhor, ó. Aqui é tudo antigo, assim, né. Tá lembrando um pouco lá de Cartagena. Vocês que assistiram os vídeos anteriores aí do canal. Eu tenho visto que Cartagena é mais ou menos assim também. Só que vamos ver qual que é a real de um país socialista, né. Já conversei bastante com o taxista ontem. Com o cara do hotel também. Enfim, vamos dar uma volta e conhecer um pouco melhor. Fiquei no vídeo até o final que hoje vai ser muito doido. Aqui, ó. O movimento dessa rua. O carro da polícia ali. Eu, todo mundo que eu conversei aqui, falou que aqui na capital é bem seguro. Ele falou que Cuba geral é seguro, né. Mas eu sempre fico um pé atrás. Ele falou que aqui ninguém tem arma, né. E não tem assalto, aquela coisa. Só que eu tô sempre ligado, né. Então, ó. Tem uma feirinha aqui. Pior que eles recebem bastante turista aqui. Apesar de todo o problema que o país tem. Falta de estrutura e muitas coisas, né. Bastante turista vem pra cá. Graças. Não, não. Bastante turista vem pra cá conhecer, né. E... Engraçado que geralmente os turistas não são socialistas, né. E quem é socialista mesmo, os comunistas no Brasil, não quer nem pisar aqui. E eu acho isso bem engraçado, né. Eu acho isso bem engraçado, né. Porque... Conversa com as pessoas de fora. Você percebe. Ah, você é socialista? Não, sou não. Só vim conhecer mesmo. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma praça. Parece que eles pararam no tempo, mano. Impressionante, ó. Esses carrinhos aqui. É. Tem bastante carro antigo, mas tem uns carros mais moderninhos também, né. Lógico que você não vai ver aqui uma Lamborghini, uma Ferrari andando na rua. Mas eu confesso pra vocês que... Tá melhor do que eu esperava. Sério. Pelo menos essa região. A gente vai conhecer outras regiões. É... Eu achava que eu ia ver uma coisa bem mais desestruturada, digamos assim, né. E aqui tem táxi, né. Tem os carros mais modernos. Eu achava que ia ter bem mais só carro antigo. Vamos conhecer um pouco melhor pra gente poder saber. Vocês estão conhecendo junto comigo aqui. Porque eu saí agora. Ontem cheguei muito tarde, né. Então, um pouco conheço nada. Escova. Racha, né? Eh? Racha. Não, Brasil. Não, mas o inglês e o brasileiro é o brasileiro? Falam espanhol. Ah, mas... A gente entende melhor. Não, mas eu pensei que você estava falando ruso. Por isso eu digo Racha. Não, não sou ruso. Por isso eu disse Racha, porque eu pensei que até falava ruso. Não, não. Você quer Racha? Não, Brasil. Brasil. Sim. Sim, muito bom. Amba. Sim. Você gosta de Cuba? Sim. É o primeiro dia hoje. Bem-vindo senhor. Obrigado. Uma bonita camisa. Sim, você gostou? Você gosta muito. Sim, você gosta, não? O que há mais para fazer aqui? Não? Para conhecer... Para conhecer... Sim. Para as praias para onde? Para as praias... Não, as praias... Eu coloco um bus aqui, mais colectivo, como o Cubano. Um bus para que você entrar. Sim. Um bus para o direto. Porque o bus é muito caro. Para o direto. Sim. É barradero. Barradero, tudo turístico. Turístico. Ah, muito bom. Quanto tempo por aqui? Uma semana. Bom, Havana, Trinidad, Viana... Vou conhecer um pouco de tudo. Você está em hotel ou em casa? Em hoste? Você está em casa comigo? E o que? E o que? Você é amigo seu? Você é amigo seu desde há anos? Eu sou amigo seu desde quando? Oi, agora sim, pai. Não. É amigo seu, não? É amigo seu? É amigo seu? O cara ali queria andar comigo. É amigo seu? Sim. Não, não sei. Ele me disse. Você disse amigo ou amigo? Bom, eu vou andar um pouco. Não, esse aqui eu vou... Vou para lá. Obrigado. Tchau. Eu me despedi do cara ali, pessoal, porque... Aqui me falaram que é bem comum o cara vir falar contigo, ficar conversando contigo e depois querer cobrar só por ter andado contigo para algum lugar como se tivesse sido teu guia. Entendeu? Igual aquele outro lá antes. Ele estava querendo me seguir antes, querendo me levar não sei aonde. e já me recomendaram nunca aceitar esse tipo de gente assim que vem querer te ajudar, digamos assim, né? Por mais que tenha gente que talvez tenha boas intenções, diz que acontece bastante isso. O cara te segue e tal, mas depois ele quer te cobrar. Ele te leva em algum lugar e quer te cobrar depois, né? O que que tá acontecendo aqui? Não, o Graciel é o cara me seguindo, mano. Tá foda. Tomar no cudeio. Não quero, não quero. Aqui tá foda o cara, mano. O cara insistente da porra. O que que tá pegando aqui? Porra. O maluco. O maluco. Vocês viram, né? O maluco, ele... Aqui eu não gravei a primeira vez. Ele foi me seguindo, aí depois ele viu que eu tava trocando ideia com outro, tava falando ali e veio aqui atrás de mim. Aí, pessoal, eu vim aqui numa loja aqui pra comprar uma internet por celular, né? Eu tô meio perdido na rua. Tô esperando eles me chamarem aqui, vou ver quanto que é. Mas sem internet não dá pra ficar, mano. Fico totalmente perdido. Olha só, eu comprei internet daqui, ó. Aqui é um cartão que você tem um usuário e uma senha, né? Que você raspa e coloca. Só que você não pode se conectar em qualquer lugar da cidade. Você tem que ir em algumas regiões que tem a conexão, aí você bota o teu usuário e senha e você se conecta. Então, assim, por exemplo, eu tô aqui na rua, aqui não pega, né? Então, tem algumas praças que pega. É um negócio um pouco atrasado, né? Mas tudo bem, a gente tá num país socialista, é assim mesmo. Então, não tem desenvolvimento ao máximo no país socialista, né? A gente não vai esperar ter uma internet 5G aqui. Inclusive, lá onde eu tô hospedado, a internet também é muito, muito, muito ruim, mano. É horrível. Assim, a ponto de não dar nem pra... Você perde a paciência, vai. O negócio fica carregando ali um tempão. Mas tudo bem, vamos conhecer aqui. Vamos dar uma volta. Brasil? Sim. Quando? Curólogo. Ah, mas você é médico? Sim. E você foi para o Brasil? Sim, lá. Eu estou em jubilado. Ah, bem. E de que parte lá você é? De Rio. De Rio. O mais lindo do Brasil. Sim, sim. Rio de Janeiro. Quanto tempo você foi? Eu estive lá como um ano e meio, dois anos. Um ano e meio, sim. E depois eu vim, porque já estou em jubilado. Ah, cara, que bom. Que bom, não? Vim de turista. Sim, para conhecer um pouco. Bom, aqui está conhecendo um amigo. De cubano. Um prazer. Obrigado. Eu sou religioso. Ah. E você não é religioso? Não, não sou. Sim, sim, claro. Mas sempre Deus te dá a bendição. Para tudo. Sim, sim, claro. Qual é a sua profeção? Eu tenho um canal no YouTube e trabalho com marketing também. Ah, que bom. Sim. Aqui agora não podemos fazer nada. Sim, aqui está complicado, aqui? Não. Estamos... A economia é muito ruim. Para trabalho é complicado, não? Sim, claro. Mas, bem, eu estou velho para os jovens, como você. Que tal? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Sim, 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 sim. Já te saludei, vou. Estou falando com ele. Sim. Então, eu saio para cá, rezo um pouco no templo. Sim. Você é católico? Sim. Mais ou menos. E vou passando, e vou passando. Porque isso é horrível. É complicado. O que nos tocou. Sim, não? Não. Não nos alcança para nada. Um refluxo que valia antes de 10 pesos, agora custa 200. Valia 10 e agora 200. 200. Bueno, não sei se tu as visto por aí. Sim. E uma cerveza costava 20 pesos. E vale 180 ou 200 pesos. Oh, complicado. Então, a jubilação não alcança. E o governo dá dinheiro, mas não chega, não? Claro, o governo faz um esforço, por supuesto. Sim. Mas é muito complicado tudo o que temos. Ah, bom. Olha, se eu tiver a idade para ir comigo para fazer marketing e buscar um pouco de dinheiro. O Brasil. Porque o dinheiro que eu busco é só para comer. Para comer. Já não me queda nada. Ah, é complicado. E eu trabalho muito. Trabajaste muito? Sim. Eu gosto de ajudar as pessoas. Que as pessoas se sentem bem. Sim. Eu vou te dar uma cerveza, pelo menos. Muito obrigado. É, pessoal. Vocês estão vendo que a situação realmente não é fácil. O cara é médico. Foi médico no Brasil. E agora o cara fala que não consegue nem comprar uma cerveja. Eu dei ali para ele um trocado. Para pelo menos comprar uma cerveja para o cara. Um prato de comida eu acho que dá, né? Então, porra. É triste a situação de algumas pessoas aqui, né? Não dá para sair ajudando todo mundo, né? Mas os turistas que vêm para cá, acho que eles ajudam até. Tipo, dão um trocado para um ou para outro. Pagam alguma coisa para alguém. E fora que se tirasse os turistas daqui eu não sei o que que ia ser não. Porque, mano, socialismo o dinheiro não movimenta. Entendeu? Não tem incentivo nenhum de você montar uma empresa aqui. Não dá, né? E que nem ele falou, o governo faz um esforço para dar dinheiro aí para o povo. Mas, porra. Vocês estão vendo, nivela todo mundo na miséria, né? Todo mundo. O cara é médico. Não é um cara qualquer. Um cara que não trabalhou a vida inteira um vagabundo. Ele falou, eu trabalhei bastante. Então, pessoal, é complicado, né? Vocês estão vendo aí. Comecei ali gravando o cara, andando na rua. E o cara parou para falar comigo. Realmente é uma coisa meio triste. No Brasil, né? Apesar de muita gente reclamar. Porra, um médico nunca vai ficar numa situação dessa, mano. Aí, ó. O pessoal aqui tá animado, ó. Tem musiquinha ali dentro. Não, não tem um movimento aqui. Eu tô vendo de ir numa praia que tem aqui perto. E me falaram que eu deveria vir no ponto de ônibus. Pegar um busão desses aqui. E ele me leva pra praia. Eu vou ver porque eu não sei qual que pega. Pra onde que tem que ir. Vou perguntar aqui pra alguém. E ver como que eu chego lá, né? Vamos ver se eu consigo chegar nessa praia. Eu quero ver pra voltar também. Aí, P8. P8. Pensando assim. O 8, sim. O 8. O 8. E pago para o... Aí, no bus, não? É? Pago no bus. É. É. É? 2 pesos. 2 pesos. Aí, pessoal. O cara falou aqui que eu pego o ônibus número 8. Vamos esperar aqui, então. Acabei de pegar o ônibus aqui. Acho que só tem eu de turista aqui dentro desse ônibus. O resto é tudo pro pessoal daqui. Tô me sentindo no local agora. Aqui, ó. Vamos conhecer. Eu não sei nem onde eu vou parar. Não sei nem onde que eu tenho que descer. Eu tô sem internet na rua. Tá tudo... Mano, tudo aqui é mais difícil, né? Mas... Tem que olhar até uma musiquinha aqui no ônibus. E... Fiquei meia hora esperando esse ônibus, velho. Demora. Entendeu? Mas, ó. Pelo menos tô sentado. Não tá ruim, não. Fazia muito, muito tempo que eu não pegava ônibus. Olha aí. É a praia já, ó. Só não sei que a gente vai descer, não. Tá bom. Ó, esse aqui eu passei ontem minha noite de táxi. Isso aqui é um mercadão deles aqui, ó. Olha essa rua, mano. Pô. Antigona. Estamos chegando, ó. Eu acho. Olhando esses carros assim antigos que tem aqui, a estrutura aqui da cidade. Parece que os carros pararam nos anos 60, mano. Muito daora assim, diferente. Tá sendo experiência, mano. Eu nunca pensei que eu ia estar aqui, não. Eu falei, ah, vou dar um pulo pra conhecer uma semaninha, mano. Olha aqui, ó. Um mercado aqui. Mercado de roupa, né? Tipo, feirão. Será que é barato essa roupa aqui, velho? Que doideira, hein? Estamos aqui, mano. O cara com a moto ali. Gente pra caramba. Estou na outra região aqui da cidade, que eu nem sei onde que eu estou. Olha aqui essa região que a gente tá agora. Tem essas casinhas aqui, ó. Queria pegar uma moto aqui, mano, pra eu poder rodar um pouco melhor, mas não sei se é possível. Eu nem sei se a gente chegou, mas tá todo mundo descendo do ônibus. Então eu vou descer também, né? Pô. Eu não sei pra onde que é a praia. Eu vou seguir o fluxo aí, vou perguntar pra alguém. Porque... Tô completamente perdido, mano. Perdido, perdido. Não tem internet. Porra. Deixa eu falar com alguém aqui. A praia seguindo o fluxo aqui. Eu vou continuar andando aqui. Vamos ver onde que eu chego. É... Mano, eu tô pensando é na volta, velho. Eu acho que eu tô bem... Bem assim... Fodido, vai. Pra voltar. Porque... Tô sem internet. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Vou perguntar aqui pra essa mulher que tá aqui. Onde que é a praia? Olá, amigo. Para aí, pra praia pra onde é? A qual praia? Não sei. A a mais cerca. Bem... Isso é comigo aqui. Ou seja... Aqui há uma... À frente. Pra lá? Mas se você quiser ir à outra, eu te posso levar. Ah, eu vou conhecer essa qualquer coisa que você vai lá. Aqui estamos agora. Obrigada. É... É... Tem uma praia que realmente... E ele falou que qualquer coisa ele leva ali no carro dele. Então... Vamos conhecer essa praia daqui. Vê. Se tiver boa, a gente fica nela um pouco. Se não, vamos pra outra. E é isso. Olha, eu vi que o povo tá entrando nesse mato aqui pra ir pra praia. E tem um pessoal saindo da praia, ó. Então deve ser aqui. Vamos conhecer. Olha lá. É pra lá, ó. Tem passando ali pro outro lado. Meio estranho, né? Mas vamos lá. É aqui mesmo. Agora eu não faço ideia de onde eu tô. Só isso. Acabamos de chegar aqui na praia. E... Vou dar um mergulho aqui pra ver... Como que tá. O pessoal tá se divertindo ali, mano. Vamos lá. Mais um dia de maldade. Ou não. Mais um dia de calor. Olha aí, ó. Praia Cubana. A praia é essa daqui, ó. Eu achei que ia ser maior. Mas é isso aqui, ó. Praiazinha. Tem outras praias aqui, né? Isso aqui é aqui. O cara falou que era perto daqui. E... Com a coisa eu vou voltar lá pra gente ir pra outra praia. Mas... Eita caralho. Espirro do caralho. Mas qualquer coisa... Eu vou ficar aqui um pouquinho também. Aproveitando. Olha, ó. Tem umas construções ali abandonadas que o povo pega e pula pra água, ó. Estão vendo? Porra. Diferenciado aqui. Aí, pessoal. Vou ficar aqui, não. Vou partir pra outro canto. Tão de gente que tem. E... Conhecer outras praias. Vou ficar aqui, não. Conhecer outras regiões aqui, né? Andar por aqui. Aí, o mar aqui, ó. Se atravessar pra lá, você chega em Miami. Tem uns cubanos que fogem aí. Aí, pessoal. O cara vai me levar aqui no carro dele. Vamos... 59. 59? Anos 59? Eu falo que eles pararam nos anos 60. Aos brasileiros. Bem-vindos a Cuba. Bem-vindos. Bem-vindos a Cuba. Desportista de altos rendimentos. Vamos, vamos. Salud. Salud. Um gosto. Está conhecendo Cuba. Aí está. Um gosto. Olá. Tem que meter pra dentro, ó.